Música Uma das grandes reivindicações da população do Frade é a reconstrução da Orla da Praia, que ficou totalmente destruída em setembro do ano passado, quando um ciclone extratropical atingiu a região. O vereador Marcos Santantoni esteve no local e demonstrou sua preocupação para que a obra seja feita o mais breve possível. Realmente, esse é um reclame muito forte da comunidade, e eu hoje retorno aqui, em setembro, logo após o ocorrido que nós estivemos aqui, e hoje eu retorno como representante da comunidade, a tentativa de dar uma resolução para esse problema. Aqui do lado nós temos uma escola, nós temos a igreja, tem senhoras idosas também que fazem parte da melhor idade, e essa é uma área de acesso. Fora isso, também nós temos o verão, a criançada está sempre aqui, os turistas. Então, a gente corre o risco, inclusive, de acontecer algum acidente com o Carnaval vindo, as pessoas costumam se exceder um pouquinho no Carnaval, então a gente tem que trabalhar para dar uma resolutividade o quanto antes. Por isso, eu vou me reunir o quanto antes com o secretário de obras, o secretário de governo e com o prefeito Fernando de Jordão pessoalmente, que já sinalizou, inclusive, que é uma necessidade, reconheceu essa necessidade da comunidade, e eu acho que a gente vai trabalhar em cima disso. Hoje eu, como estive aqui, quando eu não era representante, hoje sou representante dessa comunidade e tenho que trabalhar para dar a melhor qualidade de vida para a nossa comunidade e para a nossa população de Mato-Geral. O ex-vereador Carlinho Santo Antônio também esteve presente na vistoria e reforçou a necessidade da reconstrução da orla, que fica em frente a uma escola estadual. Por lá, todos os dias, passa grande número de estudantes e moradores, além de turistas. A gente está aqui hoje com uma visita na comunidade, com o vereador Marcos Santo Antônio, que é um vereador, um representante dessa comunidade também, e estamos aqui hoje, nesse ano, com essa demolição que houve mediante a forte ressaga que houve em setembro do ano passado, vocês estejam presentes aqui, e hoje estou aqui, mapoando, jantando tudo com ele, vendo, e ele fazendo o trabalho dele como vereador. Por isso, eu sempre disse, o vereador Marcos Santo Antônio é um vereador que realmente vai representar bem a nossa comunidade, o nosso povo, e é por isso que a gente está aqui hoje, vendo, revendo, como ele já colocou, para fazer uma reunião imediata com o secretário, com o secretário, chefe de governo, para que a gente possa reestabelecer e fazer com que possa ser essa revitalização atualizada na hora, que é muito importante para a comunidade, como ele disse. Então, a gente está aqui hoje, já o primeiro compromisso dos fatos de direito do vereador Marcos Santo Antônio e da comunidade.